Nós temos que defender, mano. Aonde? Na D, né? Sei lá, pode ser. D2, D2. Vamos pra D2. Nosso objetivo é defender. Lá o negócio é doido, mano. D2, Eudon. D2 já chega os queganos. Beleza? Oi, só tem um só. É uma barra de sabão o negócio. Por quê? Ai, caramba. É uma barra de sabão. Uma barra de sabão, velho. Vou camperar aqui, ó. Vou ficar aqui escondido. Deixa eu me esconder, deixa eu ver onde eu vou me esconder. Ah, não. Vou ter que colocar pra gravar isso aqui. Uma barra de sabão, mano. Pô, Eudon. Entra na base pra você ganhar um ponto, Eudon. Fica do lado de dentro, Eudon. Pra você ganhar ponto. Aí, vamos pro próximo. Vem cá. Já era. Vamos pra próximo. Os caras vão vir seco lá atrás de nós. Fica esperto agora. Fica esperto agora, ó lá. Os caras vão vir de lá metendo bala em nós, hein. Eu vou até pra guaritinha aqui me esconder aqui, ó. Ó, tão buzinando. Quem é? É o cara aí atrás dele. Ah, valeu, valeu, valeu. Pode deixar que nós vamos lá resolver a parada. Eu acho que eles estão esperando nós lá, ó. Tá vazio, velho. Tá vazio, tá vazio, tá vazio. Pode chegar. Não entre aí não, não. Não entra dentro não, pô. Vai tomar mais rápido. Tem ninguém. Tem ninguém aqui. Ah, não, mano. Tá suave. Calma aí. Meu, não tem ninguém. Não acredito nisso. Nem na montanha, não tem ninguém. Pera aí. Mano, eu vou tacar uma granada aí. Fala. Vixi, pera aí, mano. Vixi, agora tem, filho. Agora tem. Se não tinha, agora tem. Cadê? O que aconteceu? Não sei o que aconteceu aqui. Hum, dá pra recarregar aqui, ó. Hum, dá pra recarregar aqui, ó. Opa, alô. Voltei, voltei. E aí? Já foram? Já era. Me espera. Vá, acelera. Deixa eles aí. Não, deixa eles aí. Sai. Me espera. Corre, 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 corre. Deixa eu ir, mano. Corre. Mancada, velho. Os caras estão lá na outra. Caramba, é lá do outro lado agora, hein. Hoje estão tomando aqui? Não. Não, é lá na frente, tá? É, nós temos que defender. Vamos defender lá primeiro. Esses motoristas é burro. Eles chegam jogando a gente no meio do tiroteio. Quer ver? Aí, aí, aí. Opa. Pula, 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 pula. Pulei, pulei. Tô aberto. Ai, tiro, tiro, tiro. Agacha, agacha, agacha. Entrei, entrei. Entrei, entrei. Tô lá em cima. Oi. Põe, morri. Oi. Nossa, tem um negro lá em cima. Matei um. Aê. Oi. Olha o que eu tô estourando. Os dois? Ai, sim. Agacha, Eudes, agacha. Vou abrir aqui. Agacha, Eudes. Tomei nas costas. Ixi, tem uns negros lá fora, lá, pô. Pegou pelas costas, mano. O cara deu um fio de barulho no caminhão, velho. Olha o caminhão. Ui. Matei três, velho. Eita, nós, numa granada só. Explodiu o meu caminhão. Que mancada. Cê é louco, mano. A arma dos alemãs é boa demais, mano. Kit médico, olha aí. Ó, agora é lá na frente, lá, hein. Quando é a cruzinha, é kit médico. Já tá dentro aí do esquema. Que eu vou chegar jogando o caminhão lá dentro, lá, velho. Sai, sai, sai. Cheguei jogando o caminhão lá dentro. Ui, explodiram, mano. Tem dois caras aí, cadê eles? Não sei. Ali! Na ponta! Ah, morri. Matei. Matei dois, matei dois, hein. Matei dois. Vou usar o kit médico. Chegou a hora. Chegou a hora. Tô usando. Usei. Tô passando os durex. Nossa, ó. Encheu o sangue todinho. Ganhei XP. Eita lasqueira. Mas esse kit médico é bom, hein. Pô, que eu já peguei de cara camperando no meio do mato aqui, velho. Ah, tem um caminhão aqui, ô, ô. Tem um caminhão aqui, ó. Atrás, ó. Atrás da base. Tem um caminhão deles. Ô, peraí. Tem um caminhão meu aí, hein. Não, tem um dos caras aqui. Só se eles roubaram o seu, então. Ah, tá. Não, eu tô ganhando ponto porque tem um caminhão lá na outra base, lá, ó. Nossa, tem um caminhão meu lá na outra base. Eu pensei que eles tinham explodido. Ó, nossa, nossa esquadrão tá... Nós tá uns três em primeiro ali, ó. Do grupo inteiro. Ó lá. Isso é doido. Tem que tirar um print ainda, mano. Mas aqui é mala, fi. Tirar um print disso aqui, rapaz. Ainda vou roubar o caminhão deles ainda. Caminhão não, é o jipinho. Ó. Vamos dar um teco aí. Cheguei na base deles aqui, hein. Cheguei. Ui, o cara tá com... Mano, o cara tá bomba, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, manhã. Ô, eles tão vindo. Eles tão vindo aqui pra trás. Ô, os caras tomaram a base, mano. Eles tão vindo aqui pra trás aqui, pô. Vocês deixaram... Tá, tá, tá. Deixaram ele tomar a base, mano. Eles vão tomar lá atrás, mano. Vamos voltar lá, vamos voltar lá. O cara que deu uma bazucada no meio aqui, mano. Deixa eles tomar, deixa eles tomar. Aí, agora nós caí pra dentro. Cai todo mundo aí pra dentro. Rápido. Tá chegando outro caminhão deles aí. Ô, perdemos mais uma base, mano. Não acredito não, cara. Vocês tão moscando aí, hein, mano. Eu trouxe o meu imundo aqui no caminhão, pô. Cadê? Cadê os caras? Ó, tem gente saindo ainda no caminhão. Sai, infeliz. Meu boneco bugou aqui na privada, mano. Aí, ó. Agora tem seis, ó. Tem seis contra um. Seis contra um. Continua aí que nós já estamos na outra aqui, ó. Sete. É por isso que nós estamos em primeiro. Nós aqui dá as ordens no negócio, faz os negócios tudo, ganha os pontos. Ó, matei um. Eita, porra, você jogou granada. Já matou dois outros. Matei o cara, o cara não jogou granada. O esquema aí é agachar, pô. Não fica muito à vista, não. Matei, matei. Matei um, matei um, hein. Bora, ó o outro. O bobão morreu. Quem? Você, levantinho. Não foi um tiro, foi uma granada. Foi granada. Granada não tem muito ponto de porra. Não, eu matei o cara aqui, tomei um tiro de granada, a gente tá tirando um onda aqui. Você conhece algum soldado que já escapou de granada? Vamos, vamos, vamos. Nossa, eu matei mais um. Você é louco, viado. O telespectador aqui nem manja, tá ligado? Chega aí, chega aí, deixa eu curar, deixa eu curar, deixa eu te curar, mano. Deixa eu te curar, deixa eu passar o durex em você. Aí. Aí. Curei o cara, mano, ó. Passei o durex nele, rapaz, ó. Cresci os ornometrador aqui, ó. Eu não sabia que você tava ruim, mano. Deixa eu ver se dá pra me recarregar aqui. Se dá pra me recarregar. Ó, os caras tão cercando a casa aí, ó. Vamo pra outra, vamo pra outra. Ó o comboio indo embora lá, ó. Aí, chega aí, eu te cheguei, cheguei. Deixa eu te curar, eu te cheguei, cheguei, cheguei. Ah, não dá, não, não dá. Acabou. Peraí, deixa eu ver. Ah, que bosta, não dá pra reabastecer o kit médico? Quer não? Palito você pode comer. Nossa, mano. Você é louco que fez um estrago, hein. Vamos, vamos, vamos. Tô atirando em mim aqui, não sei quem é. Atira em mim agora, atira em mim agora, vai. Vai, vai, vai. Eu vou pegar uma motocicleta aqui pra nós, aqui. Tô pegando uma motocicleta aqui pra nós. Vou pegar essa motocicleta, não vou pegar essa bazuca que tá no chão e matar aquele jeep. Bora, Luz. Vamo. Tem um jeep vindo ali, pega a bazuca, cadê a bazuca? Ué, a bazuca sumiu, velho. Derruba esse caminhão deles aí, ó, de checkpoint. Eita, mas o tanto vindo lá. Você é louco. É tiro, hein. É tiro, hein. Cuidado. Cuidado, a situação tá feia. Vamos se esconder. O meu, cadê o meu? Ah, porque ela disse que era nosso, ela chupou mais que eu. Matei um, matei mais um. Cheio da ideia, né, menina? Meu e seu. Não é Isabela saqueando sorvete aqui? Ó, ó, liberou lá, hein. Liberou lá embaixo, vamo pra lá. Vou levar um caminhão. Já era que é nosso, hein. Tô levando um caminhãozão aqui. Ó, o Eusmano, fez ponto, fez ponto pra caramba, mano. Você? Tá em terceiro aí no rank? Você tá em terceiro no rank? Aperta o tab aí pra você ver. Não, não, eu tô só morrendo. Você morreu sete, eu morri oito. Ali atrás, ali atrás, ali atrás. Matei! Uh! Que cagada, velho! Nossa, que estrago. Aqui já é nosso também, filho. Caramba, eu nasci longe demais. Cuidado, mano, cuidado. Ô, Eusmano, você pode sair e escolher entrar no caminhão, pô. Hein? Não, mas não tinha não, os caras tinham explodido. Que é isso, pô, eu tô com um aqui, ó. Ui! Tô com um aqui pra... Agora, mas depois não. Agora, quando nasci não tinha. Eu deixei... Eu deixei um caminhão dentro da base, hein. Acho que tem que explodir lá depois. Ih, mano, explodindo no caminhão, velho. Não acredito. Ah, os caras chegando. Os caras vêm arrebentando, filho. Ô, Ramon, fiz 591 pontos, velho. Vai, joga, joga com o caminhão. Não, não precisa não, lá. Tão tomando, eu vou pra outra. Vem o caminhão lá. Eu vou pra outra, João. Não, mano, pra não ganhar o ponto lá, pô. Não, não. Vem como é que os caras conseguem acertar o tiro assim tão rápido. É uma arma boa, velho. Ei, mas tu errou. Ô, rapaz. Tu não viu a árvore, não, mas... Fica quieto. Fica quieto aí. Ó, fica esperto. Agora eu vou chegar entrando, hein. Vou tirar essa habilitação hoje. É, rapaz. Vou chegar entrando agora. Fica ligeiro, ó. Ó, os caras já... Os caras já chegou de jipinho ali, ó. Os caras já chegou de jipinho. Vamos entrar. Não, não, não tem pra ninguém não, rapaz. Ó, o tanto de gente aqui. Nós é alemão, esqueceu. Ah, é, nós é alemão. Beleza. Já tô camperando aqui, ó. Olha aí, ó. Tem um aqui, mano. Nossa, tava onde? Tava onde? Mataram. Tá atrás, lá no caminhão. Lá no caminhão. Metrador o cara, tá? Não dá pra ganhar, não. Eles vão estourar o caminhão, quer ver? O caminhão, acho que tá bom. Vou estourar o caminhão. Já estourou o caminhão? Já. Eu renasci lá agora. Caramba, velho. Tô levando outro. Vai no rio, pai. Vambora, vambora, vambora. Tô levando outra carroça pra lá. Por que você vai lá? Bicho, mano, o cara vai tomar a C2, velho. É o tanto de nego lá na C2. Cê é doido, bicho. Tô fazendo estrago, ó. 600 pontos. Vambora, vambora. Já era, é nossa, é nossa, é nossa. Chega, Hilton. Chega que nós já tomamos, Hilton. Chegou, chegou. Tem um grupo aqui, ó. Tem um grupo junto aqui. Não, nós estamos em dois só. Olha. Caramba. Os caras estão em um milhão ali. Agora tem quatro, cinco. Caramba. Tem cara pra caramba agora. Entrou, chegou um deles. Chegou um deles. Abaixa aí. Tem quatro. Mas morreu, morreu. Vem, Hilton, vem, Hilton. Vem que o ponto é seu, Hilton. Vem, só nós. Vem, só me, só me, só me. Vem, só me agrede. Não, João. Boa parte. Boa parte. Já era, já era, já era, já era. Já era, já era, já era. Já era, já era, já era. Você é doido. Essa equipe boa da bexiga, hein, mano. De lado.